Às vezes a promessa de Deus, ela vem embrulhada dentro das dificuldades. Enquanto você está vendo os problemas, Deus está dizendo pra você, vai desenrolando, porque dentro dele tem promessa pra se cumprir. E às vezes, Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a sua promessa, se cumprindo dentro da sua casa. Pra que você, meu irmão, conheça Deus. Pra que você possa experimentar este grande amor de Deus na sua vida. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho. Põe a mão no teu coração. Eu quero rezar por você. Diga pra Jesus Cristo, tudo aquilo que você deseja que aconteça com você nesta noite. Peça pra Jesus Cristo, livrar você de todo o mal, de todo o perigo, de todas as dificuldades, de todos os problemas. Talvez, você esteja em casa pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer pra minha vida ser diferente? O que eu posso fazer, Jesus, pra de fato eu reconhecer que sem ti eu não sou absolutamente nada? Então, no silêncio do seu coração, vai orando e vai pedindo pra Jesus Cristo tudo aquilo que você deseja que aconteça com você hoje. E de modo especial, que Ele afaste da sua vida, que Ele afaste da sua família, que Ele tire de você, que Ele tire do seu coração, da sua casa, tudo aquilo que impede de você ser feliz. E no silêncio, com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, peça pra Jesus Cristo fazer de você hoje um homem diferente, uma mulher diferente. É isto, é esse o desejo de Deus, pra mim e pra você.